Uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Saúde revela que o índice de brasileiros acima do peso segue em crescimento no país. Mais da metade da população está na categoria de 52,5% e destes, 17,9% são obesos, fatia que se manteve estável nos últimos anos. Isso vem aumentando e a nossa tendência é ver que isso vai piorar devido às oportunidades que as pessoas estão tendo essa grande tecnologia, a mídia também, esse modismo que está tendo. Então, hoje as pessoas, a gente vê na nossa prática clínica que as pessoas estão em busca de um corpo perfeito e que a grande maioria das pesquisas realizadas são com pessoas mais humildes, porque o dinheiro afeta também. Porque, por exemplo, para a gente comprar algo integral é muito mais caro do que eu comprar um biscoito, que um pacote de biscoito custa 2, 3 reais. E muitas vezes esse número aumenta dependendo de onde a gente está fazendo essa pesquisa. Então, se a gente pegar a população do complexo do Alemão comparado com a população da zona sul do Rio de Janeiro, vai dar diferença. A médica destacou sobre as razões que levam as pessoas à obesidade, que é a ferida, através do Índice de Massa Corpórea, o IMC. Esse índice, esse caso de obesidade, que vem aumentando, na verdade, o que leva a isso? O que leva a esse diagnóstico? Má alimentação, falta de atividade física, é um dos principais. Só que, além disso, a gente tem que investigar doenças. Às vezes, tem muitas pessoas que podem ter algum processo inflamatório na tireoide, levando a um aumento de peso. Existem pessoas também que falam assim, ah, eu sou obesa porque eu sou ansiosa. Então, nós temos que trabalhar a ansiedade. A gente não pode, na verdade, ficar dando remédio para aquela ansiedade e a paciente ficar lá sentada. Então, tem que existir mudança no estilo de vida do paciente. A obesidade é considerada como uma doença crônica não transmissível e os meios de tratamento são diversos, conforme explica a profissional. Se a gente sentar ao lado de um obeso, eu não vou pegar aquela doença. Então, eu posso sentar ao lado, eu posso encostar do lado desse paciente que eu não vou ter esse diagnóstico. Isso significa que, a partir do momento que ela se torna uma doença, a gente pode tratar ela. Da mesma maneira como pressão alta, diabetes, é uma doença hoje. Então, o fato dela se tornar, deu possibilidade para a gente ampliar as formas de tratamento. Hoje existe tratamento medicamentoso. Hoje existe alguns pacientes que possuem indicação de cirurgia bariátrica, que existe uma classificação e para quem que ele deve ser indicado. Junto com esse tratamento, tem que existir mudança no estilo de vida. A médica também alertou sobre os cuidados com relação aos mitos, quando se fala em tratamento da obesidade, o perigo do uso de anabolizantes, atividades físicas em excesso e ainda a ideia de ficar dias sem se alimentar. Existem mitos como, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu estou tomando um remédio que eu vi na internet, funcionou para mim, funcionou para minha vizinha, minha vizinha perdeu 15 quilos. Só que assim, essas medicações que são vendidas, por que nós não somos a favores? Porque a gente não sabe o que tem na prescrição dos remédios, a composição da medicação. Então, isso tem que tomar cuidado. Uma outra coisa que eu vejo que tem que tomar cuidado a respeito de uso de anabolizantes, que isso está de forma discriminada, o uso de anabolizante com essa perfeição de que as pessoas têm que ser magras. Hoje, você tem que ser magra. Para entrar na sociedade, você tem que ser magra. Então, você tem que ser bonita, você tem que ser magra, você tem que fazer muito esporte, você tem que comer frango com batata doce, você tem que usar anabolizante. Anabolizante é uma droga sendo proibida. Isso é uma coisa que eu acho que tem que tomar um pouco de atenção. Ficar fazendo atividade física em excesso. Eu tenho pessoas que eu atendo que falam Ah, eu fico seis horas na academia. São raros essas pessoas? São. Mas, mesmo assim, o excesso de atividade física também prejudica. Um outro mito também que a gente acha assim Ah, não, eu vou ficar sem comer dois dias. Isso vai resolver? Não vai. Na verdade, quando a gente fala em mudar o estilo de vida, é mudar. Com o quê? Práticas de atividade física, mudar a alimentação. Não adianta o paciente falar assim Ah, olha, eu parei de comer arroz. Uma semana. E depois? Você parou com o arroz e está comendo doce? Então, você não mudou seu estilo de vida. Você não mudou seu pensamento. Então, hoje, a nossa questão é Para que a gente possa O fácil hoje é perder peso. O difícil é manter. Então, ser magro não é fácil. Porque você tem que mudar seu estilo de vida. Mudar sua cabeça. É a gente chegar num casamento hoje E falar assim Olha, eu vou comer dois brigadeiros. Mas eu não vou levar para casa. Que é uma prática que a gente faz. Então, às vezes, a gente chega num aniversário de criança No final, o que é dado? Doce. Por que não? Por que a gente não pode dar um livro? Uma régua? Então, às vezes, a gente chega, por exemplo Eu vejo A gente chega na churrascaria E a gente fala assim Nossa, eu comi até Mas você está satisfeita? Não, eu estou cheia. Mas por que? Uai, eu paguei 80 reais Você acha que eu vou comer pouco? Rodízio de pizza Ninguém vai num rodízio de pizza E come dois pedaços. Ele não está com fome Então, se o paciente não mudar o estilo de vida dele Não tem jeito A endocrinologista ainda deixou algumas recomendações Que ela considera essenciais Para quem está nessa batalha A fim de perder aqueles quilinhos A nossa preocupação é Tomar cuidado com dietas de internet Em relação a Tanto a dietas Que às vezes os pacientes falam assim Eu peguei uma dieta da minha vizinha Tomar cuidado com isso Que existem algumas dietas Que isso pode prejudicar a função renal O uso de medicamentos devem ser controlados Com um profissional de saúde Isso independente pode ser Qualquer médico que esteja apto Para realizar aquela atividade E mudar o estilo de vida E equilibrar a cabeça Na minha opinião O corpo está muito envolvido com a alma Então, se a gente estiver em equilíbrio Com a gente A gente consegue isso E aí E aí E aí